A escala de tons inteiros A escala de tons inteiros é formada por seis notas, ok? Ao contrário da escala maior e da escala menor, ou de qualquer um dos sete modos gregos, que tem sete notas, a escala de tons inteiros tem seis notas. Como o próprio nome sugere, a distância entre cada intervalo dentro dessa escala é de um tom, por isso a escala de tons inteiros, né? Então, a princípio a gente tem duas escalas de tons inteiros apenas, né? Que é a de dó e a de dó sustenido, e todas elas são... todas as outras são relativas entre si, né? Porque não existe um centro tonal nessa escala, certo? Então, por isso que a princípio existem duas escalas de tons inteiros apenas. São elas as seguintes, então. A escala de tons inteiros de dó é formada por essas seis notas. Dó, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido e lá sustenido. Ou, enarmonicamente, seria dó, ré, mi, sol bemol, lá bemol e si bemol, ok? A outra escala de tons inteiros, a de dó sustenido, seria dó sustenido, ré sustenido, fá, sol, lá e si. Ou, enarmonicamente, seria a escala de ré bemol, né? Ré bemol, mi bemol, fá, sol, lá e si, certo? Então, a progressão harmônica que eu vou utilizar para exemplificar o uso da escala de tons inteiros é a seguinte. Fá com sétima maior, lá com sétima e décima terceira menor, ré menor com sétima e nona, e dó com sétima e nona. Isso está dentro da tonalidade de fá maior, né? Seria o que? Resumindo, assim, primeiro grau, quinto grau do sexto, aquela questão ali da dominante secundária, né? A dominante secundária da relativa e depois a dominante, ok? Aí tem a sétima, tem a décima terceira, a nona e tal, mas para resumir, assim, a função harmônica seria essa. Primeiro, quinto do sexto, sexto e quinto, ok? Então, essa sequência fica assim, ó. Então, para começar, eu vou explicar qual escala pode ser utilizada em cada acorde dessa progressão harmônica. No primeiro acorde, que é o acorde de fá com sétima maior, a escala de fá maior, normal, né? Aqui tem um bemol, ou seja, fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi e fá. Essa é a escala de fá maior, né? Tranquilamente, primeiro grau ali com sétima maior, é só usar a escala de fá maior que está beleza. Depois, vem a preparação para a relativa, né? Que é o ré menor. Então, isso aí eu já falei em outros vídeos, né? Também é uma coisa bem simples, assim. É só utilizar a escala de ré menor harmônica, certo? Qual é a diferença entre a escala de ré menor, que é relativa à escala de fá, portanto, tem as mesmas notas, né? Qual é a diferença entre a escala, então, de fá ou de ré menor para a escala de ré menor harmônica, ok? A única diferença que existe é que se troca o dó pelo dó sustenido. Então, ela fica assim, ó, ré, mi, fá, sol, lá, si bemol, dó sustenido e ré, tá? Então, no segundo acorde, lá com sétima e décima terceira menor, é só usar a escala de ré menor harmônica. Para começar a explicar, né? Depois eu falo mais coisa aí. Mas para desenvolver o assassino logo aí. Então, no primeiro grau ali, fá com sétima maior, usa a escala de fá maior normal. No segundo acorde, o quinto do sexto, usa a escala de ré menor harmônica, tá? Para fechar ali, né? A terça do acorde de lá, que é dó sustenido com a escala, né? Depois, no acorde de ré menor, que é a relativa, né? O sexto grau de fá maior, é só usar a escala de fá maior mesmo. A escala de ré menor, enfim, né? Usa as mesmas notas, né? Não tem mistério. Aí, quando chega no quinto grau, normalmente se pensaria, assim, né? Em utilizar a escala de fá maior mesmo, né? E ressaltar as notas do acorde ali, no caso, aquele trítono, né? Mi, si bemol e tal. Para criar aquele efeito de tensão que vai ser resolvido. A resolução do trítono. Aquela coisa toda, né? Que é a base da música tonal. Mas, nesse acorde de dó com sétima e nona, ele tem a quinta omitida, né? É bom deixar isso bem claro. O acorde, então, com dó com sétima e nona, com a quinta omitida, ele tem as seguintes notas. Dó, mi, si bemol e ré. Notem que ele não tem a nota sol, que é a quinta justa do dó maior, né? Então, ele tem as notas dó, mi, si bemol e ré. São as quatro notas que formam esse acorde. Dó com sétima e nona e a quinta omitida. E dentro desse acorde, é possível se utilizar a escala de tons inteiros. Ok? Qual é que seria a escala de tons inteiros de dó? Só pra relembrar, então. Dó, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido e lá sustenido. Ok? Então, quando chegar nesse acorde, tanto pode ser utilizada a escala de fá, normalmente, como é o que acontece, quanto pode ser utilizada a escala de tons inteiros de dó. Pra dar um colorido diferente aí, né? Então, experimentem aí, vejam o que vocês vão achar, né? Se vocês vão achar interessante, ou se vai ser muito esquisito e tal. Enfim, é uma coisa, assim, que o Tom Jobim utilizava. E ele dizia que tirava isso do Debussy, mas que os americanos achavam que eram os criadores da escala de tons inteiros e tal. Porque eles acham que, né, são os pioneiros em tudo e blá, blá, blá. E faziam uma crítica, assim, à cultura norte-americana, né? E, realmente, assim, Debussy, pelo que eu conheço, é um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar a escala de tons inteiros, né? Talvez tenha sido o cara que inventou, então, a escala de tons inteiros. Assim, ele, Claude Debussy, né? Um compositor francês, foi um grande inovador na questão da harmonia dentro da música, né? É isso aí. E, já que eu tô falando do uso e da aplicação da escala de tons inteiros, que é uma coisa, assim, pra dar uma sonoridade diferente, né? Que, de repente, algumas pessoas vão achar esquisito e tal. Mas, enfim, que é pra dar uma sonoridade diferente. Eu vou falar, também, da utilização de outras escalas pra dar uma sonoridade diferente. E da substituição de alguns acordes dentro dessa música. Mas, eu acho que vai ter que ficar pra uma segunda parte, pra um outro vídeo. Porque o YouTube, parece que não dá pra botar vídeo, assim, maior do que 10 minutos, né? Eu já tentei botar vídeo aí maior do que 10 minutos, mas não rolou. Então, 11 minutos foi o máximo, assim. Então, é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. E vou continuar daí no outro vídeo, né? Escala de tons inteiros, parte 2, ok? Até a parte 2. E aí E aí E aí E aí